Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só salvador. É teu amor, Jesus, tudo de mim, e nos dois filhos adoramos a ti, e nos dois filhos adoramos a ti. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só salvador. Todos olhamos na boa cruz, sendo roubado, bendito, Jesus. Um só rebanho, um só pastor, uma só fé e um só salvador. É paz e a paz que vamos ter, quem nos amou e por nós que morrer. Quem nos amou e por nós que morrer. Quem nos amou e por nós que morrer.